Olá pessoal, estamos aqui em São Paulo participando do lançamento da pré-candidatura de Lula como vice-geral do Alves. É um evento grandioso, muita gente, muita esperança, muita fé. Um Brasil, acima de tudo, com soberania, um Brasil com democracia e com políticas sociais para garantir a expectativa que esse povo está. O Brasil precisa de união, o Brasil precisa de um trabalho em torno das pessoas que mais precisam. E nesse momento, temos que nos unir todos em prol de um Brasil mais justo, mais solidário e de mais oportunidade para todos. Grande abraço, Viva o Brasil!